Olá viajantes, nós estamos aqui em Águas de Lindóia. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco do que fazer, as principais atuações, onde comer e também vamos fazer um passeio pra Monte Sião. Então, se você não me conhece, eu sou a Mari, uma colecionadora de destinos. Bora colecionar esse destino comigo? Águas de Lindóia, a capital termal do Brasil. É um refúgio perfeito a apenas 180 km de São Paulo. Cerca de 2 horas e meia de cá. Com seus parques tranquilos e clima ameno, a cidade oferece o cenário ideal para relaxar e renovar as energias. Possui cerca de 20 mil habitantes, porém em alta temporada, seus mais de 70 hotéis chegam a receber 3 vezes essa população. Nós chegamos aqui no hotel em Águas de Lindóia. O hotel é simples, mas bem confortável e está localizado no centro da cidade, pertinho de tudo. E no hotel, eles possuem piscina tanto aquecida quanto piscina externa. Então, por exemplo, a aquecida funciona até 9 horas. Então, nós viemos aqui, é a noite e tal, mas como é quentinha, tem uma jacuzzi também. Então, a gente vai aproveitar a piscina no primeiro dia. O hotel também possui sala de jogos e espaço kids. E um dos pointes da noite aqui em Águas de Lindóia é aqui, ó, o Chic Shop, que tem música ao vivo, tem porções, tem hambúrguer, pizza, tem bastante coisa. E o mais legal é que fica assim, o pessoal animado aqui na frente, o pessoal tem mesas tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, é um ambiente bem gostoso. De lá, nós já aproveitamos a noite tranquila e exploramos um pouco da cidade a pé. Bom dia! Então, bora tomar o café da manhã. Aqui no hotel, eles servem almoço e jantar também, mas pagos à parte. Já o café é incluso na diária. Então, vamos! Tchau! 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 E o primeiro lugar pra conhecer aqui em Águas de Lindóia é aqui a parte do lago, que tem o letreiro, tem como se fosse uma pracinha, tem capivaras, animaizinhos, são um lugar agradável pra andar, caminhar. Se tiver um dia ensolarado, aqui hoje tá chovendo um pouquinho, mas se tiver um dia ensolarado dá pra fazer um piquenique e tudo mais. Águas de Lindóia foi oficialmente fundada em 1938, mas suas águas termais já eram conhecidas e valorizadas pelos povos indígenas muito antes disso. Eles acreditavam nas propriedades curativas dessas águas, um conhecimento que mais tarde seria confirmado pelo médico doutor Francisco Tosi. Ele foi fundamental para promover o uso dessas águas para tratamento de saúde, transformando a cidade em um renomado destino de bem-estar. Os visitantes chegavam na cidade buscando relaxamento e cura. Além de suas águas medicinais, Águas de Lindóia também é conhecida por eventos turísticos como o Encontro Brasileiro de Altos Antigos, que atrai apaixonados por carros clássicos e a Festa do Peão, que celebra a cultura sertaneja com shows e rodeios. Esses eventos fazem da cidade um destino vibrante e cheio de vida. Música 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 E aqui bem na frente do Letreiro tem um passeio de trenzinho que passa pelos principais pontos turísticos aqui da cidade. É um jeito de conhecer bastante lugares, com guia turística e tal. Vai até o Cristo e custa R$25,00 para quem tiver interesse de fazer o passeio. Música 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 E agora nós chegamos aqui em um dos pontos mais visitados aqui de Águas de Lindóia, que é o Cristo Redentor, que é o Cristo Redentor, que é o Cristo Redentor e além do Cristo Redentor tem esse visual maravilhoso por aqui, olha só que incrível. Música Música E pra chegar aqui é bem fácil, você tem que vir de carro, não dá pra vir a pé e depois são poucos degraus. Música 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 O que é isso? E uma outra opção pra quem quiser passar a noite aqui um pouco mais tranquilo, um jantar, uma passaria, é o Gran Café do Lago, que eu achei super interessante. Vamos lá conhecer, eu já vou mostrar os preços e tudo mais. E aí 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 E aí